Hoje, hoje, eu acordei, fui fazer o meu café da manhã, e aí me deparo com esse vídeo do Tio Vini, do Cabrito Montes, maravilhoso, né? Ele diz assim, bomba! Netflix confirma que está produzindo série de Magic. E aí, eu fazendo o meu café, pensei, pô, Tio Vini, tu estás metendo este clickbait? Sério, Tio Vini? E aí, obviamente, eu assisti o vídeo do Tio Vini, o vídeo do Tio Vini muito bom, né? Inclusive, vou deixar o link pra vocês aí, nos comentários aí, pra vocês assistirem o vídeo do Tio Vini. Eu acho que não tem porquê eu repetir o que o Tio Vini falou. Eu quero complementar o que o Tio... Isso, eu vou complementar, Tio Vini, o que você falou, Tio Vini. Eu vou complementar, porque eu acho... E aí, gente, eu vou ser odiado, mas assim, me odeiem com amor, com respeito, e principalmente, me odeiem deixando comentários nesse vídeo. Me odeiem é interagindo, porque é interação muito importante pra um produto de conteúdo. O like, o comentário, a inscrição no canal. Então, se você quer me odiar, me odeie pelo menos dando uma moralzinha. Não me xingue mentalmente, me xingue nos comentários, mas me xingue com respeito, tá? Tio Vini tá mostrando aqui o que eu fui ver depois, né? Eu fui conferir depois, que é simplesmente o site do Omelete, que ontem à noite, ó, dia 19 do 9, não sei se vocês estão vendo isso numa sexta-feira ou depois, mas no dia 19 do 9, quinta-feira, às 10h23 da noite, a Netflix, a Netflix, ela desmentiu o ator Brandon Ruth de que a animação tinha sido cancelada, tá? E aí, gente, e aí já começa a fofoca, tá ligado? Porque, pô, mano, gente, essa produção, ela já está conturbada desde o começo. Porque, pra quem não sabe, pra quem não sabe, essa série foi anunciada, acho que dois anos atrás, mais ou mais, não tenho certeza, né? Eu acho que 2020, 2019, foi quando ela foi anunciada. E ela foi anunciada como uma obra dos irmãos Russo, que são aí conhecidos, né, por fazerem grandes, ultimamente, aí, grandes produções, principalmente pra cinema. Só que, em 2021, os Brothers, né, Russian, eles simplesmente deixaram a equipe, né, eles, Vingadores, ó, Firezinho, tá deixando o chat. Inclusive, ó, beijo pra todo mundo que tá no chat da Twitch, porque eu estou gravando esse vídeo com a galera da Twitch, que vai deixar o comentário, e eu vou ler os comentários da galera, tá? Por exemplo, meu amigo Fê tá numa sala de reunião, esperando uma entrevista e assistindo o canal pra acalmar a ansiedade, ó. Tamo junto, Fê. Boa sorte, meu querido. Fique calmo, fique calmo. Pior que pode acontecer o quê? Você se cagar nas calças? Não, é, não vai acontecer isso. Voltando aqui pra nossa análise, tá? E eu vou chegar ao ponto onde vocês vão ficar putos comigo. Eu vou falar, vou falar. Enfim, agora eles estão dizendo, né, que, é, essa série, né, tá sendo produzida sim, tá sendo feita aí pelos roteiristas, enfim, a galera, a galera que fez animações de Transformers, e aí, assim, eu vou ser muito honesto, tá? Eu nunca vi nenhuma animação de Transformers, tá? Nunca vi nenhuma animação de Transformers, tá? Então, assim. Ó, o Nerd Luz tá falando, a verdade é que o ator, é, principal era chato, que caram ele do grupo do Zap, da produção, e mentiram pra ele que iriam cancelar a série. Moleque, isso é maravilhoso. Não, olha só, o Santana Johnny, eu acho que essa série Transformers aqui não é Beast Wars, tá? Eu acho que não. Eu acho que os produtores de Beast Wars, que é uma série dos anos 90, 80, sei lá, né, que eu assistia quando eu era criança, não acho que sejam os mesmos produtores de Transformers atual. Eu acho que deve existir um outro Transformers atual, né? Até porque eles tão falando aqui, ó, incluindo a série Transformers Prime de 2010 a 2013. Então, não confunda, né, as grandes obras do mestre Picasso com outra coisa. Não confundam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Enfim, é... Ó, Klein levou consigo todo o novo time de roteiristas. Ó, Nicole Dubuque, né, de Justiça Jovem, também nunca assisti, mas Justiça Jovem, se eu não me engano, é da DC, não é? E dizem que as animações da DC são boas. Temos aí Taneka Stotts, de Steven Universe, que eu também nunca assisti, mas também muita gente é fã, muita gente ama. E tem a... O Aldo, ou a Aldo Padden. Só nomes, assim, né, parece que são nomes que a Wizards inventou, né, esses nomes. Nicole Dubuque é o nome mais normal, Taneka Stotts, Taneka também, né, é um nome asiático. Agora, esse Aldo Padden aqui é nome de Star Wars. De Animaniacs. E eu não sei... Aí, mais uma coisa, também não sei se existe um Animaniacs atual, porque o Animaniacs que eu lembro do... 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 Iago, Waku e Dot. Enfim, daqueles três irmãos malucos que eu amava essa animação, cara. Era animação de... Eu acho que eu sou meio maluco porque eu assisti umas animações meio de maluco quando era criança, tipo Animaniacs, né? Então, acho que eu cresci meio maluco. Mas, enfim. É... Gente, são, assim... Vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Eu vou dar a minha opinião sobre isso, que é a parte que eu acho que vocês vão ficar bastante pistolas comigo, pelo menos a maioria das pessoas. Eu não acho que se tiver uma série de Magic, eu não acho que se houver uma série de Magic, a série vai ser boa. Eu tenho receio de existir uma obra baseada em Magic The Gathering, tá? Eu digo isso no momento onde a gente acabou de assistir um teaser, um trailer de Arkane, né? Que é uma obra, uma animação absurdamente linda baseada em League of Legends, que é um dos jogos mais conhecidos do mundo, tá? A gente... A minha opinião... A minha opinião... A minha opinião é que a Wizards e as empresas perderam o bonde... O bonde do hype do Magic The Gathering, ó... Há muito tempo, gente. Há muito tempo esse bonde já passou, tá? E aí eu vou falar por que que eu acho que não vai dar certo a animação do Magic The Gathering. Mas antes eu quero contextualizar. A gente tá vivendo hoje uma mudança de paradigmas muito grande. A gente acabou de sair de uma fase, de uma era onde filmes de super-herói, filmes geeks, né? Baseados em quadrinhos, baseados em jogos, estavam explodindo e estavam fazendo todo sucesso. E a gente entrou numa... A gente tá entrando numa decadência desses filmes que muitos estúdios, muitas empresas... A Disney tá tentando se reinventar o tempo todo porque esses filmes não estão mais dando certo. Em compensação, a gente tem visto coisas como o Arkane, que é uma adaptação da história do League of Legends, e o One Piece, live action, que foi uma coisa que, apesar de, obviamente, ter deixado a desejar... Beleza, o alarme tocou. Apesar de ter deixado a desejar em alguns pontos para alguns fãs mais fervorosos, é uma adaptação sensacional. É uma obra incrível que, inclusive, atraiu fãs que não conheciam o anime. Atraíram fãs que não conheciam o anime. Então, a gente tá vivendo essa nova era de investimento em séries baseadas em animes, em jogos, enfim. Só que por que que eu acho que, apesar dessa lógica, o Magic, ele está fadado ao fracasso. E aí, eu vou falar, o Magic The Gathering, ele é um jogo rico em história. Riquíssimo em história. Só que ele é uma história muito vasta. Ele é uma história muito difícil de se amarrar. Se você pegar e se você fizer um recorte nessa história para apresentar só um momento, um pedaço, sem criar uma narrativa de apresentação de personagem, de história de como o personagem nasceu, né, desenvolvimento, eu acho que vai ser muito difícil as pessoas que não são fãs do jogo se conectarem com esses personagens. Porque você não vai conseguir trazer profundidade, a não ser que seja um roteiro muito bom, a não ser que seja dado um tempo de desenvolvimento muito bom, né, coisa que, assim, tudo que está acontecendo nessa produção me faz crer que não é assim que eles estão tratando a coisa. E a gente sabe que hoje em dia o que eles querem é dinheiro. E Magic the Gathering não é uma franquia, desculpa-se, quem acredita que é, eu sinto muito, você está vivendo num mundo fantástico, né, da imaginação. Se você acha que Magic the Gathering chega perto de ser uma franquia forte igual League of Legends ou igual One Piece, pô, eu acho que você é uma pessoa muito iludida, desculpa. Mas Magic the Gathering, cara, não chega perto, eu acho que não chega perto nem de Yu-Gi-Oh, que a gente tem essa rixa, né, Turin Senpai está concordando comigo, Coraza também. Beleza, pelo menos duas pessoas no chat aqui da Twitch estão concordando comigo. Se você concorda comigo, deixa nos comentários aí do YouTube também. eu acho que Magic the Gathering não chega nem aos pés, sei lá, de Yu-Gi-Oh, se duvidar, sabe? Então, voltando, eu acho que a Netflix e a Wizards e a Hasbro, que seja, perderam esse bonde, sabe? Magic the Gathering, ele é uma franquia, ele é uma cara que, cara, era algo que tinha que estar sendo desenvolvido há muitos anos atrás, há pelo menos uns 10 anos atrás, sabe? E aí você chega no ponto que aí talvez é onde eu vá mais machucar mais machucar as pessoas que é a grande maioria dos fãs e aí se você não veste essa carapuça, não precisa se doer, você é uma exceção, tá? Se você não veste essa carapuça, não precisa ficar com raiva de mim, você é uma exceção. Só que eu acho que a grande maioria dos fãs de Magic the Gathering são aquele tipo de nerd boomer, né? Não que ele tenha nascido há 40 anos atrás, não que seja realmente boomer, boomer, mas o boomer na essência, sabe? Na zoeira, do tipo assim, ah, porque o jogo tem que ser do meu jeito, porque, ah, isso aí é lacração, ah, que não sei o quê. Gente, vocês imaginam uma série de Magic hoje sendo feita pra Netflix, imagina uma série assim, sem ter qualquer tipo de alusão à diversidade, sem ter qualquer tipo de, cara, de qualquer, cara, sentimento ou motivação ou acontecimento dentro da história que tenha qualquer mínima alusão à diversidade? E o que que você acha que vai acontecer quando esse nerd que xinga a Wizards no Twitter, que manda vampetaço pra Wizards no Twitter, que xinga o amigo dele na lojinha porque tá jogando com o deck budget, que não consegue ver uma mulher jogando Magic que quer ou quer ensinar ela ou quer dar em cima dela. Imagina esse nerd, esse nerd assistindo isso na Netflix, né? Então, você tem o caminho que é ou você agrada o fã ou você conquista um público novo. Você não vai conseguir ir pros dois. Sinto muito. Assim, posso estar errado? Eu espero estar errado. Espero muito estar errado. Espero muito estar errado. Mas eu não acho que você vai conseguir traçar um caminho no meio de agradar os fãs e conquistar um público novo. Ou você vai fazer uma série incrível como Arkane para um público novo e aí trazer uma nova curiosidade da galera de conhecer o jogo e que eu preferia que fosse assim, sendo muito sincero, mesmo que alguns aspectos até me desagradem do que você ir para agradar o público que já é fã, não conseguir agradar porque por tudo que eu acabei de falar já e você ainda não atrair novos fãs para o jogo, novos fãs para a franquia. Então assim, eu estou extremamente cético, já faz mais de três anos que a gente ouviu a notícia de que vai ter uma série animada e por enquanto a gente não tem um trailer, a gente não tem um teaser, a gente não tem nada, Arkane está vindo aí, vem para mostrar como que se faz uma grande produção animada baseada em um jogo, né, temos outras obras aí incríveis e Magic the Gathering ele vai sofrer muito, porque ele vai sofrer comparação com as outras obras que estão saindo no momento que estão sendo muito bem feitas, ele vai sofrer com toda essa problemática de entrada e saída de equipe, ele vai sofrer com esse desconhecimento do público no geral, que não faz a menor, que até sabe o que é Magic the Gathering, mas não faz a menor ideia de quem é o Ajani, de quem é o Nicobolas, de quem é a Liliana do Véu, tá, não sabe, não sabe, quem é Xandra, quem é Nissa, não sabe, e o pior de todos os problemas, ele vai ter que enfrentar a tacanice do fã boomer de Magic the Gathering, essa é a minha opinião, não sei se é a opinião de vocês, eu acho que é uma opinião polêmica e eu espero muito estar errado, eu vou agora discutir tudo isso com o meu chat lá na Twitch e vocês ficam à vontade para discutir aqui nos comentários, obviamente, com respeito, podem me xingar, mas me xinguem com respeito se vocês não concordarem com o que eu falei, beleza? Tamo junto, muito obrigado por terem assistido mais um vídeo, beijo no coração de vocês, se gostaram deixa o like, se não gostaram deixa o dislikezinho, mas não esqueçam de se inscrever no canal para me dar uma moral, beleza? Falou, valeu, tamo junto, beijo no coração, até a próxima, fui! Fui!